Essa loja de brinquedos no centro de Juiz de Fora está preparada e cheia de opções para o dia das crianças. Por aqui, tem produtos a partir de R$ 9,90. Nós temos bonecas, bolas, bicicletas, panelinhas, temos jogos, temos de tudo um pouquinho. A expectativa para este ano é espantar de vez os reflexos da pandemia no comércio e vender mais que em 2021. Acredito eu que vai melhorar agora no quinto dia útil, então acredito que os nossos dias vão ficar melhores. E superar, se Deus quiser, o ano passado. O ano passado, com certeza. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, mostra que 73% dos consumidores brasileiros devem ir às compras. O comércio está otimista e o consumidor mais disposto a gastar dinheiro. A pesquisa da CNDL aponta que os brasileiros devem comprar dois presentes e desembolsar cerca de R$ 240,00. Mas a dona Antônia vai na contramão e pretende gastar um pouco menos. Vim para o meu neto e primeiro filhado. Pretende gastar quanto esse ano? Não dá para gastar mais que R$ 100,00. Está meio apertado. 43% dos consumidores devem comprar parcelado. Já a maioria do pessoal, 79%, deve pagar à vista, assim como a Marcela. Comprei um carrinho, um velatral e uma Laos. E na hora de pagar, qual foi a sua opção de pagamento? À vista. Para evitar a dívida. Evitar a dívida. E na hora de comprar, o que vale mesmo é pesquisar preço e ir em busca de promoções. A dona Aurora pesquisou e levou o presente do neto. O que a senhora leva em consideração na hora de buscar o presente? Preço, qualidade. Ela escolheu um brinquedo educativo para o neto e esse é o terceiro mais procurado, segundo a pesquisa. Perde apenas para as roupas e calçados e para as bonecas e os bonecos. E quem está feliz da vida é a Isis. Ela ficou com vergonha de dar entrevista, mas está indo para casa cheia de presentes. Foi três bonecas e um jogo de macio. Então o dia das crianças por lá vai ser bem cheio. Para ela, está bem garantido.